Deixa eu falar com você que está com a conta de energia elétrica atrasada, não conseguiu pagar agora por conta da pandemia, você sabe, né? O prazo da ANEEL para que as distribuidoras de energia não cortem a energia da pessoa inadimplente está chegando ao fim, esse prazo de pode ficar sem pagar que não dá nada. Dia 31 de julho agora é o limite máximo, você pode ficar sem pagar até dia 31. Então, passando disso, quem não pagar vai ter a conta de luz cortada. Rosane está desempregada, o marido, quando consegue, faz bicos. É a única renda que a família tem, renda essa que ajuda a manter, além do casal, os filhos. Você não tem condições de fato de pagar a conta de luz? Fora de cogitação, não tem condições nenhuma de pagar a conta de luz, nenhuma mesmo. O dinheiro, que seria usado para pagar a conta de luz, está sendo usado para comprar comida e produtos de higiene. E a gente tem criança pequena, né? Daí tem que manter mais dentro de casa, isso dá mais um custo, um gasto bem maior. Quem também está numa situação parecida é a Azuleide, mas um pouco mais complicada. A renda mensal dela não passa de R$ 100,00 e o pouco que consegue vem de doações. A minha renda é de R$ 91,00, é pelo Bolsa Família, né? Aqui na escola eles me ajudam, né? Os meus familiares me ajudam com roupa, alimentação. É assim que eu sobrevivo e moro sozinha. E agora vem essa informação de que a partir do dia 1º de agosto as energias vão ser cortadas daqueles que não pagarem aí. Aí eu não sei como fazer, né? Não sei como fazer, eu não sei como pagar, né? O que está atrasado, não sei. E eu estou aqui com o Sandro, que é o diretor de distribuição da Celeste em Santa Catarina. Sandro, a data continua sendo mantida? Sim, a data continua sendo mantida, a não ser caso a própria ANEL resolva postergar essa nova data, que é 31 de julho. A gente mostrou na reportagem, Sandro, pessoas que infelizmente não têm como pagar neste momento. Essas pessoas vão ter como negociar? Nós temos uma linha de parcelamento aberta, já desde a pandemia, onde o cliente pode parcelar em até seis vezes as suas tarifas, as suas faturas em aberto, né? É claro que isso vai ter juros com a restação monetária, mas é uma possibilidade de atender a sua necessidade, né? Um parcelamento. E o que precisa ser feito? Basicamente, no momento, no momento, nós estamos aí com as nossas lojas de atendimento fechada por uma questão de se resguardar perante a contaminação pelo Covid-19, mas a gente deve estar reabrindo as lojas a partir do dia 29 de julho e a partir dali ele pode procurar nossas lojas com muita tranquilidade, muita calma, né? Para evitar aglomerações e filas prolongadas e proceder ao seu parcelamento. Mas aquela pessoa que, infelizmente, não vai conseguir pagar, a energia dela vai ser cortada? É, infelizmente, a concessionária de distribuição, ela é a porta de entrada de toda a cadeia do sistema elétrico. Então, toda a arrecadação da geração, transmissão, encargos setoriais, impostos e tudo mais é via fatura de energia elétrica. Então, infelizmente, a concessionária vai ter que atuar na redução da inadimplência. E essa redução da inadimplência, infelizmente, passa pela suspensão do pagamento das pessoas que não procurarem a Celesc, né? Para fazer o parcelamento. Ou, quem tiver condições de pagar, é muito importante que mantenha em dia a sua fatura. Isso possibilita que outras pessoas também tenham essa mesma condição e o Brasil, o Estado, opere melhor o sistema elétrico. Não, pelo menos para as pessoas de baixa renda, tem que existir uma possibilidade de facilitar o pagamento agora. A prioridade, inclusive, para muitas famílias é outra. Por exemplo, alimentação e remédios. Mas essa é a informação de momento. Até dia 31, as pessoas podem ficar sem pagar a conta de luz. Depois disso, quem não pagar vai ter a energia elétrica cortada. Compr nhi waren otimplência. Não, pelo menos para as pessoas que eram memória.